Vou mandar um pouco aqui, quando ele chegar nos 60 graus É, tem que ser os 60 graus 60 graus no mínimo É, eu também Eu pra sair de casa no 40 graus, no 30, pra sair 30 graus, e daí pra acelerar nos 60 graus Fusquinha Itamar aqui, série ouro, gente 1996 Qual que é o número desse série ouro aqui? Eu não sei O ouro não é numerado, né? Não, ele tem numerado, tem 800 e pouco Eu tenho número também É, eu não sei Olha aí, mais 150 Olha aí Dá uma aquecidinha no motor A temperatura tá 40 graus ainda Tá aquecendo o motor Entourar Dá uma aquecidinha, né? Aí fica Fica de boa Olha aí, ó Olha o camaro ali Será que dá a boca não? Olha o camaro ali Será que dá a boca não? Vai se foder Ah, mas o sinaleiro não vai fechando aí, né? Se fechar o sinaleiro vai ser bonito Tá aí, ó Falta um golinho aí Tá forte Tá forte Tá forte o braço Muito forte Muito forte Trouxe é muito rápido Muito liso E o motor é 1.6 original, tá galera? Violinho original 1.6 a ar E tem só bomba de óleo Radiador externo, né? Tem umas coisas de bom por fora do motor Mas o miolo todo original Não Ah, cara Pegada forte, hein, Wilson O meu aspirado Ele... Não, mas não é o aspirado Em primeira não A primeira não A primeira só Mas depois a segunda não cresce muito rápido, cara É, esse aqui se encher a turbina em primeira Daí vai, né? Se colocando Até vai câmbio, ponta de eixo É Isso que é top, hein, galera? Ó Andando devagar, ó Parece um carro original, ó Agora que você pisa Quarto ou marcha, ó Ó Quarto carro Tá aí, um servicinho bem feito Um carrinho bem acertado Ah, entendi Então olha aí, galera Olha aí, galera Fusquinha série ouro Que a gente rodou aí, vocês viram o vídeo Então é um carro bem macio Para rodar, parece um carro original Olha, Zartébico Os caras pedem 10 mil reais Tá aí Mecânica bem limpinha Dois corpos de injeção de 45 milímetros Eu já fiz o vídeo desse carro Aqui antes Ele tem aqui A turbina escondida aqui embaixo E ele tá sem distribuidor Sem distribuição Tá aí Top, né, galera